Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos continuar tirando dúvidas a respeito do TCC. Essa dúvida é bem interessante, ela continua falando sobre a questão da síndrome de Dow e a questão aqui não é a síndrome de Dow, mas a delimitação do seu objeto de pesquisa. Muita gente tem problema com a delimitação do seu tema, então eu vou mostrar na prática aqui como delimitar um bom tema para o seu TCC. A partir dessa dúvida, e se você tem dúvidas a respeito do seu TCC, deixe aqui nos comentários que eu estou aproveitando esse período de quarentena para responder as dúvidas, colocando aqui no canal um vídeo de segunda a sexta-feira, só respondendo as suas dúvidas. Se você está chegando aqui no canal e quer aprender a delimitar o seu tema, quer aprender a fazer o TCC, tem muito material disponível aqui no site, aqui no canal do YouTube, para isso não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal e seja muito bem-vindo e vamos lá. Bom, a dúvida é a seguinte, a dúvida vem da Bela e a Bela diz Olá, professor, estou com dúvidas para criar o meu tema de TCC. Pensei em influência de fatores epigenéticos materno no desenvolvimento da síndrome de Dow, porém, uma professora sugeriu que eu determinasse quais fatores quero trabalhar. Você tem alguma dica? Então, obrigado desde já, eu que agradeço pela sua dúvida. Então, sim, eu tenho algumas dicas. Primeiro, você precisa identificar quais são esses fatores. Aqui, eu não sei qual é a sua formação, eu não sei qual curso você está fazendo, mas eu vou supor que pelo seu tema, você deve ser da área da saúde, ou da área da medicina, da biologia, eu não sei qual é o seu curso, então é importante que o seu tema esteja bem ligado ao seu curso. Por exemplo, se fosse da pedagogia, eu já não indicaria este tema. Por quê? Porque isso não interessa ao pedagogo saber quais são os fatores que vão influenciar no desencadeamento da síndrome de Dow. Para o pedagogo, o que importa é o que eu mostrei lá no outro vídeo. Você trabalhar com a questão da socialização, da alfabetização, da construção do conhecimento, isso é outra coisa. Mas aí eu fui buscar algumas coisas na literatura e eu achei uma tese, uma tese de doutorado, está aqui a identificação da tese, e nessa tese de doutorado ela fala sobre o estudo genético e hipigenético de fatores de risco materno para a síndrome de Dow. Talvez seja um pontapé bem interessante para você. Aqui da Cristiane Mendes, que fez aqui na área de medicina, então a faculdade de medicina São José do Rio Preto, título de doutorado em ciências de saúde, medicina e ciências correlatas. Muito bem. Bom, eu vou buscar no resumo algumas informações bem interessantes que podem te ajudar e ajudar, mesmo que você não seja dessa área, você que esteja me assistindo, mesmo que você não seja dessa área, mas como delimitar melhor este tema. Então aqui, resumo. Vamos entender do que se trata essa tese. Na introdução ela explica o que é a síndrome de Dow, resulta de falhas na segregação cromossômica durante a meiose materna em cerca de 90% a 95% dos casos. Embora a idade materna seja um fator de risco bem estabelecido, então você tem aqui um fator de risco, então o fator de risco, idade. Então já é um fator. O nascimento de indivíduos com síndrome de Dow de mães jovens indica a existência de outros fatores. Estudos sugerem que o metabolismo anormal do folato pode causar hipometilação do DNA pericentrométrico, favorecendo a não disjunção cromossômica. Então esse metabolismo anormal é um fator. Além disso, polimorfismos em genes envolvidos no metabolismo do folato têm sido apontados como fatores de risco. É outro fator. Então só aqui você já tem três fatores, que é a idade, o metabolismo anormal, e esse polimorfismo em genes, que é outro fator. Então é o terceiro fator aqui. E aí vem o objetivo dela. Ela vai comparar a metilação global do DNA, avaliar a influência de 18 polimorfismos em genes envolvidos. E aqui ela coloca as concentrações e tal. Investigar a contribuição desses polimorfismos, timidilato, sintase, repetição de 28 tchumbo e DNA. Então aqui ela vem identificando cada um desses fatores que ela vai utilizar para produzir a tese de doutorado dela. Então assim, aqui numa leitura rápida, uma tese de doutorado, joguei no Google Acadêmico, baixou, está aqui. Só aqui nós já vimos três fatores diferentes. Então se a sua orientadora está pedindo para você delimitar, melhor escolher um fator, você vai escolher um. Então, por exemplo, eu tenho três fatores aqui. Escolha um. Em cima desse único fator é que você vai desenvolver o seu trabalho. Então você seleciona um fator dentro desse conjunto de fatores identificados. Então você vai buscar na literatura quais são os fatores. Você vai listar quais são os fatores. E vai escolher aquele fator, aquele único fator que você vai realizar a sua pesquisa. E assim, basicamente, nós delimitamos o tema de todas as áreas de estudo. Por isso que este vídeo é importante, não só para você, que é da área da saúde, da síndrome de Dow, dessa especificidade, mas de qualquer área de estudo. Você pensa nas variáveis, quais variáveis nós temos ali que influencia naquela causa, naquele fenômeno, e você escolhe um. E aí você delimita muito bem o seu trabalho. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma crítica? Alguma sugestão? Escreva aqui nos comentários. Isso é muito importante para me ajudar e para poder ajudar as outras pessoas também que estão fazendo o seu TCC. Tá bom? Um forte abraço. Ah, e é claro, se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar no crescimento do canal e para ajudar o YouTube a distribuir este vídeo para as outras pessoas. É um imenso prazer receber vocês aqui. Eu aprendo demais com as dúvidas de vocês. Portanto, continue mandando as suas dúvidas. Um forte abraço e até o próximo.